Fui para a universidade por insistência e orientação de Gilson Souto Maior. Eu já era radialista, porque quando eu cheguei em Campina Grande, em 70, para 72, eu entrei no rádio. Eu vim entrar na universidade em 83, 82, 83, por aí assim, 82, né? E Gilson disse, olha, ele era diretor lá da universidade, disse, olha, vai ter que todo mundo fazer. Seu irmão, que era Maciel Gonzaga, era Gonzaga Maciel, já estava no Jornal da Paraíba e tal, disse, vai fazer a universidade. E todo mundo aqui, não tem esse negócio, não, vai fazer a universidade. Tem que ter curso superior, que é para melhorar. E eu fui para lá. Só que eu sempre fui um estudioso da técnica da rádio, né? Do técnico do rádio. E eu quis, quando eu cheguei na universidade, eu quis implantar. É tanto que eu bolei toda uma estrutura para a gente conseguir o canal de rádio para a universidade, né? Então, foi por isso que eu entrei lá na universidade. Eu fiz o curso, mas já batalhando para que o curso de comunicação tivesse uma rádio. Uma televisão, mas minha área era rádio. Então, quando eu terminei o meu curso, em 1985, né? Houve um concurso para a área de rádio. Laboratório de... Uma questão de laboratório, como é que chama? Estágio supervisionado de rádio. Houve o concurso e eu me inscrevi. E, na época, o graduado, só o graduado, podia participar. Como era exatamente para estágio supervisionado de rádio, eu estava preparado e me preparei mais. Eu me tranquei oito dias em casa, estudando os temas. Então, eu dominei, eu dominava. Aí foi quando eu entrei, né? Muita gente acha que foi o Ronaldo Cunhalema que me botou. Eu tive até um conhecido que disse, você é o Ronaldo, botou você na universidade. Não, eu entrei na universidade por concurso e fiz. E, na época, concorreram 14 pessoas. Na primeira parte, eu eliminei todos, né? Então, porque eu conhecia realmente do NITI. Então, foi aí que eu entrei na universidade. E aí, era ainda... Furno? Furno. Era furno. Sala TV que a gente passou por uns seis meses sem receber. Mas eu estava lá dentro, já estava como professor, mesmo... Eu ainda bebia, mas já foi me aprumando. Foi quando eu conheci Mica, foi quando eu conheci Padre Genival e Professor Bil Severino Comes. E eles me deram a força também com o Simão, Simão Arruda, que me deram muita força, que faziam... Uma vez, Padre Genival foi me buscar em casa. Em casa, bateu na porta e foi assim, vamos para a escola. Foi quando eu fui fazer pós-graduação. Ele disse, você vai terminar. Não, eu não quero isso, não, porque eu quero tomar uma, não sei o que... Cale sua boca, você vai terminar. Quem está dirigindo sou eu, Padre Genival, fez isso comigo. Então, eu entrei ali e comecei a... Aí foi quando aconteceu o episódio do professor Siqueira e eu digo, agora eu tenho que emendar. Então, foi por aí que eu entrei na universidade e comecei a puxar fio, inventar. Teve uma vez que eu botei um transmissor no ar, pirata, numa... Acho que numa FETEC, não era FETEC, não. Era em administração. Parece que era a universidade mostra serviço, trabalho, não sei o quê. E eu fiz e botei. Mas era assim, eu queria ter, eu queria rádio. É tanto que depois eu botei a rádio comunitária. Muita gente pergunta por que eu botei a rádio comunitária, que não era ligada à comunidade. Não, eu não botei, eu botei um laboratório para o EPB. Agora, foi a única maneira que eu encontrei de botar um laboratório de rádio para o EPB. Foi botando a rádio comunitária. Então, foi por isso. E as perspectivas que eu vejo é isso. A universidade é uma instituição maravilhosa, mas nós precisamos, com urgência, não só no nosso curso, mas nos outros. E das outras escolas precisam acompanhar o mercado de trabalho. Porque está muito corrido. Está muito dinâmico. Então, o equipamento, hoje, a gente faz uma transmissão de qualquer evento com o celular só. Se você for para a universidade, ainda vai ter que deslocar. E é difícil essa tecnologia chegar ao aluno. E era para a gente chegar primeiro. Então, é isso que eu vejo. Essa perspectiva tem que melhorar, tem que correr. Tem que correr. Ultimamente, nós tivemos uma reunião com a reitora. E ela está imbuída nesse sentido, de a gente ver se a gente acompanha esse mercado. Eu vou pegar esse gancho de Ari e afunilar um pouco, pensando um pouco na questão rádio. Sim. Que é a nossa seara mais específica. Dentro desses avanços tecnológicos, o rádio, ele, durante toda a sua trajetória de vida, até hoje, ele vem se reinventando. Tanto do ponto de vista técnico, operacional, como conteudístico. E como é que, quando você fala que a gente tem que sair na frente, acompanhando essa tendência de mercado e tecnológica, como é que você vê hoje o rádio tradicional, dentro da forma mais tradicional que a gente tinha, em detrimento a esses avanços e essas novas linguagens sonoras, a partir de plataformas de streaming, de conteúdos em podcast, né? Como a gente pode formar nossos alunos para esse mercado e essa nova demanda de público? O rádio, ele tem que, que sempre foi assim, né? Ele procurar falar a linguagem do ouvinte, né? Que é o objetivo, o alvo final do rádio, o ouvinte, né? E o ouvinte lá mudou. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, ficar com... Eu, locutor tradicional, e, por exemplo, hoje, você não pode ter mais bons locutores, os tradicionais locutores na rádio. Você tem que ter comunicador, né? Não é mais o vozeirão, eu, Gilson Souto Maior, fazendo um jornal. Seria muito bonito, mas é preciso que a gente interaja com aquele ouvinte que está lá. E o ouvinte está lá com o celularzinho dele. Então, o que é que acontece? O rádio tem que correr atrás dessa interação. Qual é a forma dele interagir? No meu tempo, Gorete, a gente conversava com o ouvinte através de cartas. Aquelas cartinhas que chegavam, cheias de pó, de tal. Ela cheira a ovos, aquelas coisas, com as florzinhas desenhadas. Ainda tem lá em casa, não, a mala. Tem aquelas... Mas a menina escrevia, ou a pessoa escrevia, mandava para o correio, o correio mandava para a rádio, a rádio recebia, depois botava na gaveta do locutor, o locutor ia para ler a carta. Olha quanto tempo para receber, né? Agora é assim, eu digo um alô para o seu Zé das Piabas, imediatamente ele diz, estou aqui, estou ouvindo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que responder, Arimatea, vocês fazendo o jornal e olhando já para o celular para agradecer. O cara está lá interagindo imediatamente. Então, tem que saber manusear. Quando você diz, o que é que a gente, o rádio tem que se adaptar, tem, correr atrás. Porque essa é a audiência do rádio. E aí, você começa a fazer o quê? O jornal de Arimatea, na rádio Cotorité, ele fatalmente vai ter que conversar com o ouvinte na rede social. Ele vai ter que ter... Aí, para ele conversar, o que é que tem? No mínimo, ele tem que ter uma câmerazinha instalada. A iluminação do estúdio vai ter que ser boa, porque senão fica aquele escorreio todo torto, o farinha não está. Tem que estar bonitinho. O estúdio do rádio não é mais. Se você prestar atenção na Tupi, na Jovem Pan, a Jovem Pan até mudou para a rádio que virou, TV, né? Tem que ter agora a iluminação para a câmera, o posicionamento, os cortes, que é para poder interagir. E como é que você vai apresentar um programa? Na época, a gente apresentava um programa, o interessante era a voz falar. Pois você tem que estar bonitinha, né? A locutora, a apresentadora tem que estar maquiada, né? Porque o rádio está mostrando. Então, essa é a saída do rádio, pelo acompanhar. Acompanhar. E uma coisa que eu vejo também, Oré, é que, principalmente aqui em Campina Grande, é que o rádio saiu do meio do povo. Não vai mais. Dificilmente você vai conversar com o povo, não. Eu estava ouvindo um jornal hoje, o cara faz uma notícia daqui e outra lá do Rio Grande do Sul. E cadê aquela que mais interessa aqui? Você vai lá? O seu repórter está lá? Não, não está. Aí é uma distância, né? Porque eu sempre digo isso em sala de aula. Se eu quiser chamar a atenção de vocês, ouvintes, eu estou conversando, vocês alunos, que era o que eu teria que falar? Qual era um assunto interessante aqui, para que vocês prestassem atenção na minha aula? Era dizer que, suponhamos que a TV Itararé está precisando de estagiário. Quando eu digo a TV Itararé está precisando de estagiário, de jornalismo, você já se acende, porque é um assunto que lhe interessa. Jornalismo de proximidade. É isso aí.